É gente, eu tentei resistir à tentação, eu tentei ser uma pessoa fiel à legalidade, falei assim pra mim mesmo Não, eu só vou assistir a segunda temporada de Throne quando chegar no Globoplay Mas eu não consegui, o mistério tava me corroendo, aquele episódio apareceu na minha frente assim falando Me assista Matheus, me assista E eu falei, ai episódio, você tá pedindo tanto que eu preciso te assistir Então eu fui lá e dei play no primeiro episódio da segunda temporada de Throne Que aqui no Brasil chamou Origem e tá disponível no Globoplay a primeira temporada A segunda ainda não tem data de estreia aqui no Brasil Então vai demorar provavelmente só ano que vem ou no final desse ano Então assim, eu não tô com paciência pra ficar esperando, eu quero as respostas A minha cabeça tava assim, cheia de teoria sobre o que era aquele ônibus, o que tava acontecendo Todos estavam mortos, todos estavam dentro de uma realidade virtual Quem viu meu vídeo sobre a primeira temporada sabe que minhas teorias eram bem malucas Outras eram bem pé no chão Mas assim, eu tentei ir além porque se tratando dos criadores de Lost, a gente tem que ir além, né Então eu falei, eu preciso ir além dessas teorias E hoje eu quero falar sobre o primeiro episódio da segunda temporada Não sei se farei vídeos semanais aqui sobre a série Mas quis trazer esse episódio pra falar pra vocês um pouquinho sobre o que aconteceu E quem sabe eu posso fazer vídeo semanal se vocês estiverem acompanhando Se vocês quiserem até saber onde eu assistir, me chama lá no Instagram que eu falo pra vocês Vamos girar até o ponto que é falar sobre esse primeiro episódio Porém, antes de assistir ao vídeo, não esquece de já clicar no botão do like que é muito importante Se inscreve aqui no canal, comenta o que você achou do episódio se você já assistiu E se você não assistiu, me conta aí se você pretendeu assistir, eu quero muito saber A primeira coisa que eu tenho que falar sobre esse primeiro episódio É que eles colocaram um resumo tão completo nesse começo que eu fiquei assim, impressionado Tem séries que ultimamente estão fazendo uns resumos bem ruins da temporada anterior E essa daqui, na verdade, se aprofundou e é basicamente toda a trama aí Todos os pontos relevantes eles conseguiram trazer no resumo Até mesmo eu que assisti recentemente e consegui relembrar de alguns pontos Na verdade eu lembro de toda a trama, né Mas a recapitulação foi muito boa nesse primeiro episódio Depois disso passamos pro enredo do ônibus Que era uma das coisas que eu mais tava assim empolgado pra ver sendo desenrolado E a gente vê todos os personagens novos sendo introduzidos Então tem um grupo novo de personagens que vai começar a mexer com a cabeça daquelas pessoas da cidadezinha E isso é legal porque cada um é bem diferente ali dentro daquele ônibus Tem uns velhinhos, tem uns velhinhos que são doidos Tem uns jovens que são irritados, tem uns jovens que são ali meio paranoicos E que podem ter alguma ligação com essa cidade Até assim eu fiquei impressionado com aquele momento do ônibus Onde o garoto fala Não, a gente tá aqui, a gente tá aqui Ele conhece essa cidade? Se ele conhece essa cidade, como que ele saiu da cidade e ele tava dentro daquele ônibus? Tantas perguntas Ficou bem claro que ele tava tendo um sonho, provavelmente Então talvez o sonho dele seja relacionado a essa tal cidade E isso me faz conectar a uma pecinha que esse próprio primeiro episódio também deu pra gente Que no caso é aquela frase do Ethan Sobre cada um dentro daquela cidade ali tem um propósito Parece que tudo isso que eles estão vivendo é basicamente um jogo Onde cada um dos personagens tem uma função e eles tem que exercer essa tal função Então essa frase que o Ethan me disse me mostrou que talvez ele conheça muito mais do que ele aparenta conhecer Quem sabe é que ela é realmente um jogo e todos os personagens ali secundários são NPCs E algumas outras pessoas estão jogando, enfim, uma doideira Mas eu acho interessante a gente pensar que o Ethan, ele falou uma coisa interessante Que é que cada um realmente tem um propósito ali dentro E eu fiquei até pensando que o Jade é um personagem que começou a ver uns símbolos estranhos Ele até pegou aquele diário lá que tem os desenhos que ele tava vendo E esses símbolos provavelmente vão ter alguma coisa muito grande sendo desenrolada no final da temporada Porque eles não iam introduzir essa coisa dos símbolos aí, dele ficar vendo esses tais símbolos Por nada Até porque também outra coisa já se conectou ao enredo do Jade Que foi aquela marionete Que ele viu logo em seguida dele ter a tal alucinação com o símbolo misterioso E essa marionete foi a mesma também, ou quase parecida Que o Jean viu lá embaixo nas cavernas dos monstros Então tem alguma coisa dessa marionete E ela é assustadora Aliás, mais assustadora que os próprios monstros E por falar nos monstros A gente viu que a Tabitha caiu dentro do buraco, né, no final da temporada anterior E o Victor tava lá porque ele foi teletransportado pelas árvores que teletransportam Então acabou que os dois se encontraram ali embaixo E eles precisavam encontrar uma forma de fugir daquele local Ok, achei interessante Só que assim, quanto mais eles foram andando ali por baixo Eles foram encontrando umas coisas bem estranhas e bem antigas, né Principalmente aquela mala que tinham o vestido Que provavelmente também ganha alguma explicação À medida que a temporada for avançando Encontraram algumas coisas tipo como se fosse É... TVs É... outras malas Coisas ali escondidas dentro dessa tal caverna Que assim, tinha até corpos no meio dessas coisas E eu fiquei, caramba, de onde surgiram esses corpos? Ok, pode ser os corpos que se transformem nos monstros Aliás, os monstros eles usam umas roupas que me fazem pensar na minha teoria anterior De que esses tais monstros talvez sejam pessoas que já passaram por aquela cidade E que se transformem em monstros hoje em dia Então é uma teoria válida, porque se você enterra a pessoa ali naquela cidade Coloca debaixo da terra Vai que a terra suga e joga pra baixo daquelas cavernas Tipo, uma coisa doida que eu pensei Mas que na minha cabeça faz um pouco de sentido Eu tô viajando demais aqui? Me falem nos comentários Eu acho que eu tô Mas o ponto que eu quero chegar é que toda necessidade, ao meu ver, parece que tá conectado E vai ter alguma explicação grandiosa que meio que coloque os pingos nos is que a gente precisa E por falar nisso, um pingo no i que eu preciso que coloquem é ali o do cara que o Boyd encontrou Ele saiu de dentro daquele buraco que ele tava No caso não era um buraco, era um poço, né? Ele conseguiu ali sair Alguém jogou uma corda pra ele Quem é esse alguém que jogou a corda? Não sei, até porque a gente vê que quando ele sobe Tem um cara preso na parede com uma barba gigante Quem é esse tal cara? Onde o Boyd tá? Porque não parece que ele tá na cidade mesmo Parece que ele tá em outro local Até porque se ele tivesse na cidade ele provavelmente ia ter visto esse tal cara, né? Porque ele conhece a cidade de cabo a rabo Mas não, ele não viu esse cara Ele tá descobrindo isso agora Então no próximo episódio a gente talvez tenha uma resolução de quem é Só que como esse cara jogou a corda pra ele? Se ele tá amarrado na parede? Fico pensando nisso Tipo assim, não faz muito sentido Ou tem outra pessoa que ajudou ele a subir Ou esse cara fingiu que tá preso Sei lá Será que ele chutou com o pé? E a corda tava ali do lado Ele só, tipo, pegou e jogou o pé assim Não sei como que funcionou essa cena Mas quero explicações, Fron Quero explicações E agora voltando pro enredo do ônibus Pra gente finalizar esse vídeo aqui Eu preciso dizer que a Kristen encontrou a namorada dela Foi coincidência? Óbvio que não Nada naquele lugar é uma coincidência Então o que aconteceu pra namorada parar ali junto com ela Não sabemos Mas sabemos que a cena foi linda Foi emocionante Gostei bastante da construção inteira desse primeiro episódio Conseguiram fazer um drama bom Conseguiram trazer os mistérios que a gente gostava na primeira De uma forma mais leve Mas ao mesmo tempo que introduzisse novos mistérios E não deixasse a gente ter diado Eu gosto muito da forma com que Fron constrói Esse tom de suspense E o terror também tá super presente Porque aquela cena que os monstros começam a aparecer na caverna Foi muito boa Ah e é claro O Jim tentou salvar a Tabitha que caiu dentro daquele buraco Ele começou a tentar tirar as coisas de baixo da casa Pra tentar entrar dentro ali do buraco dos monstros Só que ele não conseguiu fazer isso E a casa começou a desabar, desabar, desabar E no final das contas caiu tudo de cima dele E ele ficou do lado de fora e tava anoitecendo Todos iam ter que ficar ali dentro do restaurante Principalmente o pessoal do ônibus Que foi bem relutante ficar E a dona teve que intervir E eu adoro a forma com que a dona Sempre tá ali disposta a pegar uma arma e fazer Vamos logo pra essa porra desse restaurante Caralho Eu gosto dessa maneira aí Bem astuta dela de fazer as coisas né Porque ela já sabe que Se o povo não for vai morrer Então é interessante a forma com que ela lida com as situações né O controle de crises dela é o melhor E foi basicamente isso que aconteceu nesse primeiro episódio de Fron Teve mais algumas coisas Como por exemplo o Jade começar a desacreditar Dele conseguir sair dali junto com as outras pessoas Então ele já tá meio que tacando um foda-se Ah, eu não vou tentar de novo não Até tentou ali invadir o quarto do Victor Pra procurar provas de que talvez ele tivesse envolvido com alguma coisa Já que ele tava ali há muito tempo né Ele tá ali uns 30, 40 anos já dentro dessa cidade Então o Jade tava ficando já paranoico com o Lele da Cuca E eu acho que foi mais ou menos isso Não tem muito mais o que eu falar por enquanto Porém curti bastante esse início Tá bem promissor Sinto que essa segunda temporada vai entregar novas respostas que a gente precisa Amém Jesus Eu quero saber pelo menos um pouco sobre o que é essa cidade E confesso pra vocês que eu não senti falta da Sarah não Aquela doidona lá que surtou na primeira temporada Eu até falei Será que descartaram ela da série? Será? 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 Porque ela não apareceu no primeiro episódio né Então eu acho que não descartaram Logo mais ela aparece Talvez no próximo episódio Mas não senti muita falta Pra ser sincero Mas me conta aí o que vocês acharam desse primeiro episódio Clica no botão do like se gostaram E se quiserem análise semanal Deu falando aí sobre os episódios Me conta aí também que eu quero muito saber Não esquece de clicar no botão do like Se inscrever aqui no canal Para próximos conteúdos de séries de filmes Beijo e tchau Tchau